Há muitos feridos que choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe o soldado ferido morrer Derrama o bálsamo Que a ferida sarará Protege-o com seu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhe estará E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados feridos Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo puderam vencer Mas por este esforço Satã tentou suas vidas matar Não deixe o soldado ferido morrer Derrama o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com seu manto de amor O pão partiremos sim O pão partiremos sim Descanso lhe estará E toda angústia sairá E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados feridos Fazeridos Spiritus Derrama o bálsamo Que a ferida sarará Protege-o com seu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhe estará E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados Feridos Morrer 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 Morrer